Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, o nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo a Vainglory! Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha! Hoje trago para vocês aqui mais uma ranqueada solo para o canal na nossa segunda conta. Como não tem o modo draft, já peguei aqui o Crew para ser o nosso Jungle. Por que eu vou jogar com o Crew? Bom, o Crew é um herói que os jogadores novatos aí de ranking baixo ainda não sabem aí neutralizar. Jogadores do nível mais alto, sem dúvida alguma, e com o modo draft, claro, podem neutralizar esse herói aí com facilidade. Bom, o meta do Vainglory nessa nova atualização mudou aí bastante e nesse início de jogo aí ele é bem disputado ali para conseguir aquele Minion do meio. Por isso que eu sinalizei aqui para a nossa equipe ir junto ali para tentar fazer alguma coisa. Vamos lá, esperar para que o Flick avance. Ele está indo e eu vou junto, cara. Bom, a equipe adversária não vem ainda, tem apenas o Taka, então bora para cima do Taka, cara. Isso, o Flick é um ótimo herói para jogar contra o Taka e está aí, nossa primeira eliminação. Ih, peraí que travou um pouquinho aqui, mas não foi tanto assim para prejudicar aqui nosso jogo. O Glaive está próximo. Opa, o Glaive chegou ali, mas acredito que ele não vai conseguir. Opa, deu uma travada monstra agora. Ele não vai conseguir roubar esse Tentis. E está aí, conseguimos aqui. Ficou para a Celeste e vamos pressionar mais, cara, que a Celeste da equipe adversária está com pouca vida. Cara, está travando bastante aqui nesse início de jogo, então é melhor não avançar tanto. Já sinalizei ali para a nossa Celeste voltar até a lane e começar a farmar, cara. Por conta agora desse início de jogo um pouco mais agressivo, o lane está demorando um pouco mais para farmar nesse início de jogo. Isso é normal. Eu acredito que muitos jogadores, se forem usar essa estratégia de avançar ali no meio, já TTF no início de jogo, não vai conseguir aí aqueles farms absurdos. Tipo, 140 em 12 minutos. Acredito que isso não irá acontecer, a menos que o confronto seja bem rápido mesmo e voltem para a lane antes de perder farm. Bora lá. Um erro comum que eu vejo aí dos novos jogadores, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Alguns podem discordar, o Jeff está fazendo besteira, está falando besteira, está ensinando errado. Mas na minha visão, o Crew é um herói que você não deve fazer um dano absurdo. Tipo, três itens de dano. Não precisa disso. Você tem que fazer para o Crew itens mais tanques. Você pode fazer um Atlas ali para quando tiver corpo a corpo com o adversário. O Shiver Steel também para manter o adversário próximo. E vamos para cima do Glaive, cara. Eu quero o Glaive, mas se o Taka vir perto também leva. Isso aí, peguei o Taka. O Glaive ali com sua primeira habilidade, ele consegue bastante velocidade. Mas, de toda forma, vamos tentar agressivar aqui para ver se dá para fazer alguma coisa, cara. Está quase. Está quase. Eita aí, conseguimos mais uma eliminação. Três minutos de jogo, três abatimentos aí, três eliminações. Muito bom, tem um início assim com o Crew. O Crew é um herói que é bom falar. Ele não é tão forte assim no início do jogo. Não é que ele é muito fraco. Mas ele é mais forte quando ele está ali bastante tanca e com bastante itens de velocidade de ataque. Caraca, deixei ali o suporte sozinho. Vou dar uma recuada. O Glaive já deve estar chegando. Meu jogo dá umas travadinhas de vez em quando, mas faz parte, cara. Jogar em um Android, um Android fraco e antigo, já ultrapassado, tem essas desvantagens. Mais um dia vamos conseguir aí. Opa! O cliente sumiu ali bem na hora que a gente ia pegá-lo. Mas, tudo bem. Já partimos aqui para a volta 2, que vai dar ali um pouco de HP. Além de ter uma velocidade bacana para poder acompanhar os adversários. Vamos que vamos. Já fechei aqui o primeiro item da build. Vamos continuar roubando aqui o farm da equipe adversária. Um erro comum também que acontece nesses primeiros níveis de rank. É isso aí. Jogadores escolhendo dois heróis jungle, dois lane. E é nisso aí que eles perdem, cara. Eles não sabem escolher um suporte. Quer matar porque quer. E pera aí que dá para pegar o Glaive, cara. E está por pouco. Nossa! Consegui ali usar a segunda skill. Quando ele utilizou ali a primeira. E conseguimos aí eliminar o Glaive. Quatro abatimentos até o momento. 4x0. Muito bem. Estamos com um frag bacana. Será que dá para agressivar em cima do Taka aqui? Ih, rapaz. Não vai dar não porque a Crystal Mining ali está castigando de longe. Não apareceu aqui ainda. Vamos ver se apareceu debaixo. Ainda não. Então vamos para a nossa jungle, cara. Vamos para a nossa jungle. Bora continuar farmando aqui. Dá uma olhadinha na build aqui rápido. E vamos lá, cara. Ih, rapaz. A Celeste está com pouquíssima vida ali. E o Flick está apenas com a metade. Vamos ficar por perto aqui. Vamos ver o que é que dá para fazer. Cara, eu ia partir para cima do Glaive. Só que a Celeste chegou ali. Então acabou com essa ideia. Vamos tentar roubar aqui os farms deles. Vamos continuar assim. E... Pera aí. Morre, filho. Isso aí. Morreu. Estão na lane ainda. O Taka deve estar por aqui em algum local. Olha lá. Está ali o Taka. Vamos ver aqui o que é que dá para comprar, cara. Vamos investir aí um pouco mais na defesa e na velocidade de ataque. Bora para a lane. Bora para a lane. Vamos ver o que é que está acontecendo, meus amigos. Opa. É, rapaz. Tenho que comprar um reflexo rápido. Pega, pega, Jeff. Ah, já foi. Fugiu. Mas dá para pegar o Glaive. Não, sai. Dá para pegar o Glaive, cara. Isso aí. Boa. Está aí. Mais uma eliminação para a nossa equipe que ficou, dessa vez, para a conta da nossa Celeste. Será que dá para puxar essa Gold Mine? Eu acho que dá, cara. Eu sei que o Taka está por aqui, mas o Taka não vai conseguir roubar essa Gold Mine, cara. É um grupo, é só ficar ali empilhado e utilizar a segunda skill quando a Gold Mine estiver com pouquíssima vida, cara. Então, eu acredito que esse Taka não vai roubar, não, velho. E ele nem vai tentar encarar também um ATF. Estou chamando aqui para o Flick avançar para o mato. Não está indo, mas tudo bem. É, não tem como correr para... Ih, rapaz. Corre, Flick. Ih, rapaz. O Taka vai matar ele. Ah, conseguiu ficar invisível. E está aí. A Gold Mine vai ser minha. O Taka não vai ter como pegar. Está aí, foi o que eu falei. Essa segunda habilidade aí do Crew é muito bom para garantir objetivos como o Kraken, Gold Mine, Crystal Mine. Ele consegue garantir aí tranquilamente, só ficar empilhado ali, totalmente estacado e utilizar a segunda skill aí para levar o objetivo. Então é isso aí, pessoal. Nove minutos de jogo até o momento. Eu consegui quatro eliminações lá no início do jogo. Agora, nesse meio de jogo aqui, deu uma esfriada aqui, mas acredito que isso vai mudar, porque, como eu falei, quando o jogo se aproxima aí do final, o Crew se torna um monstro, cara. Um monstro. E eu já estou bem no jogo, consegui algumas boas eliminações, consegui aí também um farm bacana em relação aos jungles da equipe adversária. Então, acredito que irei me sair bem. E, rapaz, nossa. Acabou sendo a batida, mas vamos conseguir fazer um estrago aí, hein. Vamos, ela primeiro. Isso. Agora, o Taka. Não, não, não. Vai fugir, não, cara. Você não vai fugir. Sem noção, velho. Ele fugiu. Tá aqui. Peguei, cara. Peguei. Boa, Jeff. Agora pode, pode confrontar aí. Você não vai perder, não. Mentira, eu ia perder, cara. Beleza. Vamos vazar. Eu acho que dá para roubar esse farm aqui. Espero que o Glaive não venha aqui, senão vai dar ruim para o meu lado. Tá aí, muito bem. Já deu para recuperar ali boa parte da vida. Vamos aí. Eu estou tirando bastante farm aí do Taka e do Glaive. Isso é muito bom. 10 minutos de jogo. Estou com um frag de 6 barra 0. Acredito que é um bom frag para um jungle. E fechamos ali um breakpoint. Nesse caso, vale a pena fazer ele como primeiro item. E já aproveitando aqui, no vídeo onde falei sobre o breakpoint, teve alguns pequenos erros ali e exageros. Já já falo sobre isso. Deixa eu ver o que é que dá para fazer aqui. A torre caiu, mas consegui ao menos levar ali o Glaive. O Taka entrou no mato, ficou invisível provavelmente, mas já vi ele. Ele está aqui. Vai dar para pegar, cara. Isso. Boa, Jeff. Isso aí, garoto. Bom, pessoal. Sobre o breakpoint, teve algumas coisas que realmente eu errei em comentar. Sobre o seguinte. Primeira coisa, sobre nunca fazer o breakpoint como primeiro item. Eu realmente esqueci de mencionar que alguns heróis valem a pena. E quais são esses heróis? Heróis como o Crew, por exemplo. Por quê? O Crew é um herói que trabalha ali empilhando com stacks. E com ele vale sim a pena fazer um breakpoint. Além dele ser um herói tanque. Então ele suporta bastante tempo na luta. E com isso ele consegue empilhar bem o breakpoint. Sobre a questão da build com dois monóculos e o breakpoint. Eu mencionei que era bacana fazer um monóculo primeiro e fazer o breakpoint em seguida. Mas nesse ponto aí realmente eu estava com a informação errada. E estou aqui corrigindo. Você tem sim que fazer o breakpoint para o Vox também. Vale a pena. Mas é aquela questão. Você vai ter um início de jogo ali um pouco difícil. Então toma muito cuidado. Nesses inícios de jogo aí com o Vox. Com o breakpoint apenas. E tenta ficar mais recuado. Não agressiva tanto. Só depois quando você estiver ali. Alguns dos monóculos é que você vai agressivar um pouco mais. Beleza? Recado dado. Espero que tenha esclarecido sobre isso aí. Se em qualquer vídeo sobre... Pera aí que não dá para pegar a cara celeste. Não dá de jeito nenhum. Se em algum vídeo de dica ou tutorial eu falar algo que vocês sabem que está errado. Podem falar. Fiquem à vontade. Que eu irei corrigir isso em um vídeo próximo. Que eu não quero passar nenhuma informação errada aqui no canal. Eu tenho noção que o meu canal é centro de informação. E eu preciso passar informações corretas sempre. Então sempre que tiver alguma coisa aqui que eu falar e não for correto. Pode corrigir sim. Isso não é algo que vai me deixar puto. É só falar de forma educada. Claro. Jeff. Você errou em tal parte que eu irei consertar sem dúvida alguma. Pera aí. Vou para... Iiii. Glaive deu muito azar cara. Tava morrendo. Tentou fugir. Correu para o lado errado. Tem um morto vivo ali no mato. E vai morrer todo mundo da equipe deles. Porque dá para pegar a Celeste também. E tá aí. Vamos levar a torre também aqui na Tora cara. Tá aí. Meu frag no momento está de 11 barra zero. É... Só para esclarecer pessoal. Sempre que tiver uma coisinha errada aí. Pode ficar à vontade. Pode falar. É... Corrigir é muito bom quando você corrige claro com educação. Não é para ser um otário e sair xingando ou algo do tipo. Se você sabe bem sobre um assunto. E eu dei a informação errada. Pode corrigir cara. Fica à vontade. Eu farei alguma forma para passar essa informação para outras pessoas. Afinal de contas. Eu não sou o melhor jogador do mundo. Estou sem dúvida alguma longe disso. Mas... Eu tento aprender sempre e passar as melhores informações possíveis para vocês. Tá bom? E tá aí. Fizemos aqui um Storm. Bacana. E... Tá aí cara. Eu acho que a build está bacana para o crew. Não está uma build com muito dano agressivo. Eu só tenho ali praticamente um Storm ali para aplicar um bom dano real. E também para farmar com mais facilidade. Além de ter também um Breakpoint. E... Nisso minha build está focada em ser tanque cara. Isso aí ó. Em empilhar. E pera aí que a Celeste é minha. Boa. Celeste. Agora o TAC. Pera aí que travou cara. Na hora de jogar minha ultimate. Acabei errando. Mas aproveitei no Glaive. E nada foi perdido cara. Mesmo errando o Jeff acerta. Sobre a questão da bota aí. Eu fiz essa bota para o crew ficar um pouquinho mais tanque. E também para poder fazer com que o Flick me acompanhe ali. Não fique para trás. Eu poderia claro pegar ali a primeira bota para dar mais velocidade. Mas acredito que essa aqui vai ser bacana. Cara. Deu uma travadinha agora chata. Mas tranquilo. E rapaz. Não vai fugir não. Não vai fugir. Eu quero a Celeste cara. Tem que matar o Lane primeiro. Tá aí. Mateu o Lane. Agora o Glaive. Usei o Atlas ali. Mas eu acho que não aplicou efeito. Acabei ficando um pouquinho longe demais. O Flick já veio junto. Olé. Mas tudo bem. Ele vai ter que correr para aqui cara. Porque se ele correr para o outro lado. A Celeste pega. Todo jeito. Foi abatido. Tá aí. A eliminação ficou por conta da Celeste. E vamos levar mais uma torre. A torre caiu. Muito bem. Nossa equipe aqui. Tá mantendo uma boa vantagem de jogo. 15 minutos de jogo. E até o momento meu frag é de 14 minutos. 14 barra zero. Putz. A Crystal Mine aqui agora complicou cara. E caraca. Deu uma travadinha ali de novo. Mas tudo bem. Vamos para cima desse Taka. Cadê? Ficou invisível. Ah sacana. Mas estou invisível também. Bora para cima da Celeste cara. Será que dá? Ah não deu cara. Não deu. Não deu. Agora o negócio é. Será que eu saio vivo daqui? Utilizei tudo ali para tentar escapar. O suporte lane chegou junto. E ajudou ali. Consegui escapar com vida dessa. Eu não posso morrer cara. Tenho que honrar o nome do Crew. De ser o imortal de Vainglory. Não posso morrer nesse jogo. Vamos tentar conseguir um frag melhorzinho. Pelo menos mais uma ou duas eliminações. E pera aí. Eu vou ajudar agora a Celeste. Ela me ajudou. Eu vou ajudar ela agora. Boa. Boa. Já deu visão. Já sei onde é que está o Taka. Pode vir que eu acabo com ele. Ih. Boa. Belíssimo. O Taka agora não tem para onde correr. Tem bastante mina aqui. Ele não vai escapar cara. Ih. Vai escapar sim. Porque chegou a Celeste ali também. E agora complicou. Foi para o meu lado. Então bora cair fora daqui. Cara. Eu acho que. Eu quero fechar o Aegis ali. Como não dá ainda. Peguei apenas um Infusion aqui. WP. Para quem não sabe. Para que serve esse Infusion. Eu vejo alguns comentários sobre isso. O Infusion e o WP. Ele vai aumentar ali. A sua resistência. Contra dano WP. O seu dano WP. Se eu não me engano. Não afirmo de certeza. Se aumenta o dano mesmo. E também sua velocidade de ataque. Pera aí. Não. Você não vai fugir cara. Você está de brincadeira com a minha cara. Está aí. Mais uma boa eliminação. O Taka apareceu aqui junto com a Celeste. Bora pegar o Taka. Porque a Celeste está longe demais cara. É. Agora vai na Celeste. Vamos lá pegar o Taka. Que ele está quase morrendo. E deixa a Celeste comigo. Aqui ela não escapa. Ah cara. Deu travada ali. Bem na hora que ela utilizou a segunda skill. Só que agora eu tenho um Reflex. E ela não vai acertar mais não pai. Ih. Isso aí. Eu fiquei com medo. Quando ela deu uma paradinha ali. Eu pensei que era a segunda skill. Eu já puxei ali. O Reflex. Mas acabou que nem era. A sua segunda skill. Mas tudo bem. Conseguimos eliminá-la. O Taka também. E cara. Como falta pouco tempo ali. Para um deles reviver. Eu acho que não vale muito a pena. Ir direto para a torre. Então. Vamos para cima da Kraken. 18 minutos de jogo. E meu frag até o momento. É 16.0. Cara. Está um bom frag. Está um bom frag. E vamos lá cara. Vamos lá que a Kraken. É nossa. Sem dúvida alguma. O Taka. Todo mundo está longe daqui. O Taka foi o último a morrer. Aí então. Ele vai demorar um pouco mais. Para reviver. Tá aí. Pegamos o Aegis também. Como vocês podem ver. Essa é uma build tanque. Para caramba cara. Tem apenas o Breakpoint ali. De WP. E o Storm ali. Para conseguir auxiliar. E conseguir um bom dano real. E mesmo assim. Eu estou conseguindo um frag absurdo cara. Porque é aquela questão. O Krum é um herói. Que você não pode trocar. No corpo a corpo. O Gleive e o Taka. Estão tentando trocar. E está complicando para eles. A Celeste tem muito dano. Mas não está conseguindo. Opa. Travou de novo cara. Mas não está conseguindo fazer nada cara. O Taka vai fugir. Mas o Gleive não. É. É fugiu. Eu ia usar o Aegis. O Atlas. Quando ele jogou ali. Acabei usando o Atlas errado. Mas. Está aí. Falta apenas. O Taka. Mas mesmo ele fugindo agora. A vitória vai ser nossa. A Kraken já está em uma torre. E eu estou na outra aqui. E está aí. A torre foi nossa. Não morre Flicka. Não morre. Fica todo mundo vivo aqui nesse final. Vamos focar agora aqui. O Cristal vem. Para dar aí o GG. E conseguir aí essa vitória. Está aí. A vitória ficou para a equipe azul. A vitória ficou para a minha equipe. Esse é o segundo jogo nessa conta secundária. Eu não joguei mais nada. Essa é a nossa segunda vitória. Em partida ranqueada. Nessa conta. Até o momento eu não perdi. Vou tentar gravar mais vezes aqui com essa conta. E vou mostrando o processo aqui para vocês. Com o decorrer do tempo. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens vim gloriosos. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem do recado que eu falei sobre o Bankpoint lá no meio do vídeo. É muito importante aquilo ali. Eu gosto sempre de passar as informações corretas para vocês. Caso algo seja passado aqui de forma errada, eu irei corrigir. Então sintam-se à vontade para me corrigir sempre que eu estiver errado. Mas claro, se você tiver noção do que está falando e souber realmente sobre o assunto. Então é isso, até a próxima. Claro, não deixe de avaliar esse vídeo, deixe seu joinha, comente aqui abaixo. Se é novo no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!